E hoje estamos iniciando uma nova série galera aqui no Farm Summoner 19 no mapa New York City Acho que é assim que você fala o nome galera, o nome do mapa E esse mapa aqui a gente disponibilizou aí galera Então a gente vai estar iniciando uma carreira nova aí e já vamos estar retornando com o canal Vamos iniciar aqui a carreira então Iniciei galera no novo fazendeiro, acho que é Já vem aqui, já vem com os implementos, vem com os tratores e coisa já Beleza galera Então, estamos retornando com o canal hoje Daí depois de 4 meses Eita, começou até a música galera Vamos pausar e acho que é Aí, da direitos autorais e tá louco galera Então galera, espero que vocês gostem aí do retorno do canal Do início de uma nova série Ah, não conheço nada aqui Ó, já vem com os implementos aí De corte de grama pelo jeito galera Já vem com a enfardadeira A cortadeira de grama Mas, vamos até ver com o que nós vemos aqui galera Vamos aqui na nossa garagem Ô louco, ó Vem com o trator dano da JCB Um case A coletadeira da Bison Um carretão aqui pra nós estar puxando a nossa colheita A plataforma da coletadeira Um arado A grade Plantadeira, o passador de veneno A espalhada de orelha E aqui os implementos ali que nós acabamos de ver Magma tem que cortar a árvore Um tanque de puxar água A concha Aqui o FL Já vem com os curral dos animais também Mas a gente já vem com vaca Não Acho que é o curral galera É um curral É Aqui o silo Aqui a garagem Pra nós estar arrumando nossos tratores O estábulo da fazenda E a casa da fazenda Beleza? Vamos ver com o que nós vemos de terra aqui já Ó, vemos bastante terra hein galera Olha Então calavora 6 A 2 E essas aqui não tem número Mas dá pra gente plantar né Mais a Vamos tá configurando aqui Deixa eu ver Vamos deixar terra rápido Ligar o motor automático Não Vamos ver o volume aqui Vamos danchar 60 pra cada lado Trator da case aqui Páquina deve juntar árvore Trator da JCB E será que nós já temos uma coisa pra colher? Tem uma aveia galera ó Aqui na lavoura 2 Pra tá colhendo Mas então vamos pegar nossa bis aqui E bora colher lá então aveia já Eita Mas quase rosca Ah não Não A gente podia pegar uma maquininha melhor né galera Assim não dá hein Olha que a gente já vem com alguma coisa Normazém Já vemos aqui ó Com 8 milho de trigo ó Cevada Aveia Canola Girassol Soja e milho É isso aí Que vem Mas tá louco Podia ter vindo com essa maquininha aqui ó Da Neuroland né E a gente vem com 100 mil aí já Essa máquina não tem o sistema de palha picada né E galera Estamos chegando a quase mil inscritos aí né No canal e já Mesmo eu não gravando Continua Os pessoal continua Se inscrevendo aí Curti hein Então galera Se você quer que o canal continue aí Vai se inscrevendo já Sentando Daí dão no like E o meu jogo Tá sem esse espelho hein Bah tem que arrumar Essa configuração lá Tem que colocar os espelhos Senão Como é que nós vamos Dar récord no implemento né Galera Desculpa minha voz Tô um pouco gripada Mas acontece Daqui a uns dias eu tô melhor já E bom galera O canal terá um vídeo por dia Não tem garanto que seja todos os dias Mas cada um Dois dias Terá vídeo assim no canal Mas provavelmente Será um por dia galera Beleza E galera Eu quero pedir desculpa Deu de já Se houver algum bug Durante A gravação Por causa que eu abaixei Nos programas novos A gravar E editar os vídeos E coisa Aí fica Daí tô aprendendo A ainda mexer né Vou colher essa Veia aqui Eu nunca biso mesmo Até a gente ter dinheiro Pra comprar outra colheitadeira né Se vocês querem galera Que a gente compre A New Roland Deixa nos comentários Aí já Se vocês querem que nós Continuamos com essa máquina Aqui Ou troque Que dinheiro a gente tem né Tipo a gente Vende ela Essa aqui por 86 mil Acho que é Nós vamos Quase 200 mil Então Dá pra gente Comprar outra né Mas eu não sei Se vale a pena galera Porque a gente tem Comprar uma plantadeira né Aquela plantadeira ali É pequenininha Devejo pra nós plantar Você é louco Um poeirão Aqui ó Vamos engolir Na poeira Você é louco E bom galera Se vocês querem Aí tá Jogando comigo Eu não tô Utilizando nenhum Mod Por enquanto né Por enquanto Do Original do game O mapa Como vocês viram É o mapa Que a gente Disponibilizou aí Lá no que vocês Abaixam a Fazenda Lapacho Tem a Fazenda Pra vocês estarem Baixando Beleza E se vocês querem Tá baixando Pra estar jogando Comigo aí É só baixar Tá deixando o link Do meu Discord Aí na descrição O link Pra vocês Me adicionarem Na Steam Na descrição Também E galera Eu andei comprando O Eurotruc Também Se vocês querem Que eu grave O Eurotruc Aí Só deixe nos comentários Que eu tô gravando Beleza Dá pra um dia A gente fazer uns Comboio lá Bem louco No Eurotruc Se vocês querem Dá pra gente tá Criando uma série Lá também Que essa aqui No farm É a vida De fazendeiro Galera O nome Da série Tá dando umas Travadinha Aqui Por causa Que eu tava Ajeitando Todos os programas Bem certo E o jogo Tava minimizado Daí Tá Tendo umas lagadinhas Por enquanto Então vocês sabem O meu PC Não é tão forte Assim Tava vendo aí Até no final do ano Tá comprando Um melhor E galera Eu tava pensando Em comprar uns Xbox Aí pra gente Tá jogando FIFA Quando o FIFA 19 Lançar 19 não FIFA 20 Lançar A gente tá fazendo Os modos Carreira Lá Tá fazendo Transput Draft Acho que é O nome A gente tá jogando Lá Até outros jogos Mais fortes Que lanço Aí como Forza A gente podia Tá jogando Se a gente Comprasse o Xbox Ou a gente Tá comprando Um PC novo Aí daria Pra gente jogar Bem de boa Esses jogos Ficaria Bem legal Mas quando Isso não acontece A gente vai Aqui no Farm No Euro Truck Se vocês Querem Que eu Jogue Outro jogo Aí também Só me Falar Galera Tava pensando Em comprar Eu digo Pro BG Galera Que é pra PC O da Steam Lá Só tô esperando Ele chegar Na promoção De Páscoa Se tiver Promoção de Páscoa Na Steam Eu vou tá Comprando ele Beleza Pra nós Tarem jogando Olha Olha Tá mais ou menos A veia Aqui Não tá Rendendo Tanto Mas Também Não tá Tão Rui Nossa Visão Visão Que vai Um Raio Eu vou Tentar Simular O máximo Que eu Puder Essa série Aqui Sempre Assim Primeira Pessoa E galera Como a gente Já vem Com os Curral Dos animais Eu tava Pensando Que a gente Já pode Tá lidando Com eles Tipo Comprar Um cavalo E coisa Já E tá Fazendo Feno Já que a gente Tem os Implementos Tudo Né Que vocês Acha Uma ideia Ou até mesmo As oveia Que é fácil De cuidar Né Mas isso Assim Lá pelo Terceiro Quarto Episódio Né Porque Agora Temos Que Organizar Tudo A fazenda E ainda Ver o que Precisamos Fazer O que Precisamos Comprar Né Pra não Estar Gostando Dinheiro Atoa Tipo A máquina Galera Não sei Se eu vou Estar Comprando A outra Se vocês Querem Que eu Compre Ela Mas Talvez Né Tipo Seria Meia Ruim Gastar Muito Dinheiro Agora Tipo Quase 200 mil Comprar Uma Coletadeira Que é Pouco Melhor Que essa Aqui Né Daí Tipo Já era Vontade De guardar Dinheiro E comprar Massa Que é 202 mil Que vocês Acha Mais pra Frente Né Agora Temos Passar Calcário Nessa Lavour Aqui Vamos Tem Que Alugar Implemento Provavelmente Vai Mais Custo Com Semente E Essas Coisas E Tudo Mais A Nossa Fazenda Aí Pra Baixo É Bem Grandinha Galera Fazendinha Até Bem Legal O mapa Bem Top Tem 27 Lavoura É 27 Lavoura Tem Tem Bastante Área Pra A gente Tá Comprando Aí Né Tá Quase Cheio Já O Galera Leleiro Galera Eu Não Sei Que Que Deu Nas Minhas Luzinhas No Giroflex Dos Trator Olha Só Gira Bolinha Lá Dentro E Não Pisca Parece Olha E Mas Ela Não Brilha Nem Ela Brilhava Antes Será Que Alguma Configuração Será Do João Se Vocês Sabe Deixa No Comentário Galera 90% Aqui Já Bem Louca Essa Máquina Aqui A gente Come Poeira Até Por Dentro Do Olho Mas Que Parabalidade Né Galera Cuidado Pra Não Deixar Faia Né Porque Agora Temos Começando Agora Não Podemos Enchar Faia Perdemos A veia E Nem Água Nossa Senhora Travou Galera Quando Encheu Você É Louco Chegou Dar Um Taio Ali Na Meia Mas Que Dá Um Rec Vamos Deixar Ela Aqui Vamos Pegar Nosso Case Aqui Case 72 50 Pro Vamos Engatar Aqui O Carretão Tirar A lona Eita Trava Não É Vamos Aqui Na Nossa Lavorita Isso Que Isso Aqui É Bagua Galera Gosto Dele Nossa Nossa Que Vai Roscar O Cano É Ah Mas Com Certeza Não Podemos Implementar Vem Vamos Estacionar De Ré Ali É Que Nós Que É Moturista Estacionar De Ré Ali Bem Devagar Para Não Bater Né Nossa Cara É Bom Não Adianta Vamos Deixar Trotura Aí Descarregando Aqui A A Seifona Vé Sa Belezura Sa Beleza De Máquina Aqui Que É Um Deus Nos Acuda De Feia Mataba Mas Então Galera Espero Que tenham Gostado Eita Tenham Gostado Do Retorno Do Canal Se Você Gostou Já Sabe Já Vai Sentando Dedão No Like Vai Se Então Galera Vou Acabando O Vídeo Por Aqui Mesmo Espero Que tenham Curtido O Retorno Do Canal E A Gente Vai Metendo O Paracolheita Aqui Então É Isso Galera Até No Próximo Vídeo Para Vocês Forte Abraço Família Rê Gamer Rumo A 1K Tamo Juntos